E o Conselho Nacional de Justiça criou uma ferramenta para o acompanhamento do julgamento dos processos de crimes de corrupção contra a administração pública e de improbidade administrativa. Na página inicial do portal, há um banner que indica o número de processos julgados. Para falar sobre o assunto, a repórter Gisele Mourão conversou com o diretor do Departamento de Gestão Estratégica do CNJ, Ivan Bonifácio. Acompanhe agora. Como foi criada essa ferramenta de acompanhamento dos processos de crimes de corrupção e improbidade administrativa? A ferramenta já existe desde 2010 e foi criada para permitir o acompanhamento das metas estabelecidas para o Poder Judiciário. Essas metas estão estabelecidas anualmente e esse ano nós temos que acompanhar 19 metas. Como ela funciona? Cada tribunal designa um juiz ou um servidor que ficará responsável pelo gerenciamento e monitoramento dessa meta no tribunal. Esse servidor ou magistrado é cadastrado no nosso sistema e ele passa a ter a responsabilidade de lançar os dados de acordo com a periodicidade da meta. Por exemplo, a meta 18, que é a da improbidade, combate aos crimes contra a administração. As informações são prestadas mensalmente. Como será feita a atualização desse sistema? A atualização é feita pelo próprio tribunal no período até o dia 18 de cada mês. Eles lançam os dados e a partir dessa data o CNJ faz uma publicação no nosso site. Quem tem acesso a essa ferramenta? Toda e qualquer pessoa pode acessar as informações e verificar a situação de uma determinada meta no seu estado ou no ramo de justiça ou, dependendo da meta, até no próprio tribunal. Como é que é que ela acessa? Ela entra por onde? Basta que ela acesse o nosso site e, nesse caso da meta 18, nós criamos um banner onde ela, clicando nesse banner, tem informações detalhadas sobre a meta. Diretor, qual é a importância de acompanhar o julgamento dos processos de crimes de corrupção e improbidade administrativa? O CNJ, com esse sistema, não acompanha propriamente o julgamento. Ele acompanha o resultado desses julgamentos. Em que sentido? O tribunal informa quantos processos estão pendentes de julgamento ou estavam pendentes em 2011 e quantos até agora foram julgados. Isso é separado por crimes, que é um conjunto extenso de crimes contra a administração e o outro, que são ações cíveis de improbidade. E a gente, a partir daí, faz um cálculo e uma expectativa de quando serão julgados. Existe um outro cadastro, que é o cadastro de improbidade, que inclusive foi recentemente alterado pela resolução 172, que aí sim, nesse cadastro a gente informa qual é o teor do julgamento. Aí acompanha um pouco mais de detalhe o julgamento desses processos. Aí você sabe quem está sendo julgado, qual foi o resultado do julgamento. Isso para que a gente tenha informações para colaborar com a Justiça Eleitoral no registro de eventual candidatura. Quais os resultados que o Conselho Nacional de Justiça já obteve com essa ferramenta? Agora a gente tem hoje uma visão bem interessante de como é que andam os crimes. Então a gente tem, por exemplo, nós sabemos que temos 17 mil ações de improbidade pendentes de julgamento e mais 29 mil de crimes contra a administração. Então é possível você ter um quadro geral da situação desse tipo de processo. É bem verdade que aqui nós temos apenas 21 órgãos que lançaram e informaram dados para o CNJ, dos 33 que devem prestar a informação. Então esperamos que até o final de junho a gente tenha esse diagnóstico de todo o Poder Judiciário. O senhor acredita que essa ferramenta traz mais transparência para o Judiciário? É, sem dúvida, porque é possível saber quantos processos foram julgados e se há demora nesse julgamento. Isso é o ponto de vista do cidadão. Sob o ponto de vista da gestão, o CNJ pode tomar decisões, como por exemplo, fazer visita aos tribunais para que observe de perto qual é a situação daquele processo que demora no julgamento. E pedir, inclusive, explicações para o juiz ou para o magistrado sobre quais são as circunstâncias que estão gerando aquele eventual retardo no julgamento do processo. E não só isso, também unir forças para que garanta os recursos necessários para que o juiz, por exemplo, possa julgar porque, às vezes, com uma vara muito abarrotada de processo, ele não tem servidor suficiente, equipamentos, sistemas de informação. Então, o CNJ também apoia de forma colaborativa com o tribunal para que ele alcance o resultado.